Onde a fama dá um mensageiro com gerência e abrança Está passando o tempo, está a piorar E ninguém esqueça que já conseguiu mudar o áudio E agora é saber a sombra que eu me lembrei E repito, com a velocidade, alguém disse assim Onde que eu recebi? E alguém se suponou Disse não, nem pra jeito, já passei com o meu nome Já foi feio De caminho aonde foi levado Não me importa como está o seu destaque 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 Tira a bola, velha, e o que eu abri nessa hora vai acontecer Tira a bola, velha, e tudo pra ser diferente uma explosão Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Se os teus sonhos eles foram perdidos no meio do caminho Não importa se você perdeu a vontade de lutar nesta noite Nesta noite o próprio Jesus está aqui para o Deus E eu vou falar para você Deixa eu ressuscitar os teus sonhos Deixa eu ressuscitar a tua vida espiritual Porque você não mora mais Porque você não busca mais a tua presença Deixa eu ressuscitar os teus sonhos Deixa eu ressuscitar os teus sonhos Deixa eu ressuscitar os teus sonhos Não importa se você perdeu a vontade de lutar nesta noite E por isso, meu parceiro é glorificado A paixão de dor me lembrará Ver a sua milagre nesta hora Pois o Mestre encheu Jesus Se eu te dou um dia na pedra Tira a pedra E veja agora o Mestre está no seu poder Tira a pedra E o que vai crescer não vai acontecer Tira a pedra Tira a pedra E tudo mais é diferente Uma explosão Tira a pedra Tira a pedra Tira a pedra Tira a pedra E Deus dará pra sua vida o meu coração E tu serás pra Deus A dor da dor em meio a multidão A dor da dor em meio a multidão A dor da dor em meio a multidão Tu és a minha luz A minha salvação por ti E se ao teu lar que estou Sei que eu tenho as mãos do nada Tu és fraco, ó Senhor Tu és fraco, ó Senhor Não é digno de novo Só em ti confiarei Eu nada perdi, em frente eu virei Pois eu sei que ele está, e o dia voltará Do céu pra nos buscar, pra sempre reinar Aleluia Nós aguardamos a tua conta, Jesus Parabéns, Senhor Jesus Vem, o povo de igreja, Jesus me abençoe Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me reter Se alguma pessoa segurei com as mãos de nada, baby Tu és o teu homem, tu és o nosso amor Tu é digno de novo Sou quem te confia bem Eu nada me verei De frente eu irei Pois eu cheguei me prezar E o dia voltará E o teu lado buscará Pra sempre reitarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada me verei De frente eu irei Pois eu cheguei me prezar E o dia voltará E o céu voltará Pra sempre reinar Aleluia E o céu voltará E o céu voltará Só eu, só eu Em Jesus Nós filhos de novo E o céu voltará Vem, vem Jesus Ora, 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 vem Senhor Jesus Vem, vem, vem Jesus Maranata, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem, vem Senhor Maranata, ponte as suas mãos Vem, vem Jesus Vem, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem, vem Jesus Vem, vem Jesus Vem, vem Jesus Vem, Jesus Vem, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem, vem Jesus Vem, vem Jesus Maranata, vem Senhor Jesus Vem, vem 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 Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Por isso vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nada agora, vem Senhor Jesus Vem 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 Jesus